TV, algumas perguntas, né, pra vocês, primeiro que vocês não querem que participem de jeito nenhum da final, né, e quem vocês acham que ganham, eu tô muito, eu tô assim, muito rindo bastante com resultados aqui que eu recebo, porque a gente já consegue ter uma parcial, claro, daqui a pouco a gente vai trazer aqui as enquetes que a gente sempre traz, mas a gente sempre se surpreende quando o assunto é rejeição. É verdade. Porque a rejeição, às vezes, ela faz sentido e às vezes ela não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum. A gente perguntou aqui pro pessoal do Papo de TV, vocês que acompanham aqui as lives, vocês que são inscritos e até algumas pessoas que não são inscritas, mas que receberam essa enquete, quem você acha que não merece ir pra final da Fazenda? Lá na Fazenda, na votação, eles estão pedindo pra você escolher quem você quer que vá pra final. E aqui vocês responderam, desses três, Tomzão, Lili Nobre e WL, a mais votada pra não ir pra final foi a Lili Nobre. Justo. Absolutamente justo. Com certeza. A gente acha que faz muito sentido a Lili Nobre e ela não participar da final com 63%. O Tomzão aparece com 21% à frente do WL. Agora, a minha questão é, por que caralhos o WL recebeu aí menos votos que o Tomzão nessa pesquisa? O Tomzão jogou, gente. Não muito, no começo, mas jogou. O WL não botou a cara no sol nenhuma vez. Não é o meu favorito pra final, tá, o Tomzão, mas olhando nesses três aí... Não, também não. Por mim, saia os três. É, também, mas olhando nesses três aí, o que faria mais sentido, ou melhor, menos incoerente ir pra final seria o Tomzão, com certeza, né? Sim, sim. Então, assim, o WL, nessa enquete, levando em consideração, o WL estaria salvo hoje e sairia um Tomzão e Lili Nobre na noite de hoje, tá? Eu só tô fazendo um recorte em cima do que a gente fez na pergunta com esses três participantes apenas. Aí, Italu, mas por que você fez a pergunta só com esses três participantes? Motivo A, o YouTube não deixa fazer com todo mundo. Motivo B, né, porque tem um limite, né, de pessoas que a gente pode botar na pesquisa. Motivo B é que os outros três são muito queridos pelo público. Jaqueline, Marcia Fu e André. A Marcia Fu, como eu sempre falo aqui, ela ganhou muito favoritismo por conta do carisma, porque ela é engraçada, porque ela é uma participante que ali gera entretenimento, mas muita gente vai falar aqui nos comentários, eu já sei disso, que ela é falsa, que ela não merece, que ela não deveria. Mas ela é falsa. Exatamente isso, ela é falsa. Mas ela falou ontem, cantou a manga toda, sobrevivência. Ela fez o que ela podia ali dentro pra se manter no jogo. E eu acho que jogo de reality show é isso. A gente pergunta o que você acha que ganha a Fazenda 15 dentro dos três favoritos que a gente enxerga no momento, do Jaqueline, André e Marcia Fu, e deu aquele resultado que a gente vem cantando aqui há muito tempo. Jaqueline em primeiríssimo lugar com 68%, quase 70% dos votos pra Jaqueline. O André aparece com 24%, a Marcia Fu com 9%. Eu sempre comento da Jaqueline e da Marcia Fu e ignoro muito o André, porque na minha humilde opinião, eu sou apenas um comentarista aqui de reality show, que estou apenas há uns quatro anos comentando no reality show, pouco tempo. Eu não considero. Daniel tá aí, velho de guerra, mais do que eu em reality show. Mas reality show eu comecei a ver mais em 2020, 2019, 2020 ali. Eu não acho que o André tem musculatura suficiente pra ser campeão dessa fazenda. Não acho. Eu acho que ele não merece, eu não acho que ele merece. É isso, ele não tem, quando eu falo musculatura, ele não tem história dentro do programa. Exatamente. Pra ganhar, você não consegue puxar uma briga que ele teve, que foi assim, nossa, ele realmente se posicionou. Teve os momentos de posicionamento, mas foram questões pontuais. A Marcia Fu, a Marcia Fu, ela brigou com todo mundo que tinha direito, ela fofocou, ela contou história, inventou história, né? Tem aquela imagem dela ouvindo atrás da porta e que abrem a porta, e ela tá colada na porta, e ela inventa uma história ali. Tem meme da Marcia Fu, então assim, eu acho que quem mais viveu a fazenda desses três foi a Marcia. A Jaqueline, tiro o chapéu da Jaqueline ser a grande favorita, eu acho que ela tem os méritos dela, sim. Ela não tem medo de se posicionar, assim como a Marcia não tem, eu vejo que o André tem. Na minha opinião, o André gosta de sabonetar, de ficar em cima do muro. Já a Jaqueline, não, ela tem a personalidade forte. Isso é bem visto pelo público, embora ela não seja tão carismática quanto a Marcia Fu é. Só que aí vem um outro ponto, Daniel. Se o Lucas não tivesse sido expulso, não tivesse pedido pra sair, na verdade, né? A Jaqueline estaria com essa bola toda? É, e se a Raquel não tivesse sido expulsa, será que o André, ele estaria... E o Lucas estaria num eventual momento ali com o Lucas e com a Raquel dentro do jogo? Vocês acham que seria... Então não, eles só herdaram mesmo, né? A coroa só foi herdando. Então eu acho que é aquilo que eu sempre falo. Embora a gente veja a Marcia Fu sendo uma pessoa que tá se destacando muito, carisma sozinho, não consegue bater torcida. Mas vamos lá pra enquete, né? Vamos lá, eu queria... O que que foi, diretor? Comentário da Marta Lima no nosso chat falando que o André merece sim. Que ela tá assistindo por conta dele, que ela acompanha o 24 Horas e ela tá descodando da gente. Eu acompanho também o 24 Horas, mas eu acho que o André, ele é uma boa pessoa. A gente percebe isso, eu super pararia pra conversar com ele ali. Mas eu acho que no quesito comparar o desenvolvimento, o quanto essa pessoa rendeu dentro do programa, o André era mais o apaziguador, o que ficava mais na dele, o que conversava na bolha. Ele não era muito aquele de ir e se posicionar, eu acho. Acho que por isso que a Vitória vai acabar indo pra já. Passifista, né? É, então... Passifista pra caramba. E assim, isso é bom como um ser humano, a gente, claro, tem que valorizar isso, mas pra um reality show, principalmente um reality show bagaceira como é a Fazenda, ele realmente fica na desvantagem. Mas obviamente a gente ouve aqui as opiniões de todo mundo, pelo amor de Deus, gente. Não vamos aqui tacar pedra em quem discorda da gente, tá? Mas fica aí sim, e ele tem sim uma base de fãs muito grande, maior do que a Marcia Fu, inclusive. Então não se assustem se a Marcia Fu ficar em terceiro, até se ela nem passar pra final. Não me assustaria, porque eu diria que a Marcia Fu é o Gil do Vigor dessa Fazenda. Já falei isso, tô repetindo agora. Realmente, eu concordo com você. Eu acho que a Marcia Fu, ela teve um destaque muito grande, mas muito provavelmente a gente não veja isso se refletindo em votos mesmo. Mas vamos então pra enquete do Botalhada no ar pra você. Olha só, essa enquete do Botalhada, que saiu agora há pouco, 5h30 da tarde, aponta então a eliminação da Lili Nobre e do Tomzão, tá? Lili com 1,27% e Tomzão com 1,93%. Lembrando, hoje cedo, 11h30 da manhã, a Lili Nobre tinha 1,50% e Tomzão 1,88%. A gente percebe que a Lili caiu e o Tomzão deu uma crescidinha, tá? A Marcia Fu também deu uma crescida de 16 e ela foi pra 18. O WL de 5 foi pra 6. A Jaque de 46 caiu pra 43. E o André de 28 caiu pra 47. Então a gente percebeu ali alguns números minando e indo pra Marcia Fu com 18,47%. Hoje cedo, todos os sites mostravam de forma unânime a eliminação de Tomzão e Lili Nobre. E a gente percebe que isso não mudou, tá? Todos os sites pesquisados ainda mostram eliminação de Tomzão e Lili Nobre. Então quando é unânime dessa maneira, a gente pode ver que muito provavelmente vai cravar a eliminação da Lili e do Tomzão, né? É, não me assusta. Não assusta ninguém, na verdade, né? Essa saída do Tomzão e da Lili. Assim, eu só acho que quem deveria sair é o WL e não o Tomzão. Se for por merecimento, de verdade, eu acho que o WL merecia mais sair. Mas não fica muito longe da realidade saírem eles dois, não. Agora, o que me incomoda é WL na final é sacanagem, né, gente? É. Pô. Pelo amor de Deus. Fez nada, né? Fez nada, cara. Vai ser assim. Mas faz parte, né? Faz parte. Tá aí. A gente vai ter a resposta final mesmo. Só na noite de hoje, onde serão conhecidos, então, os quatro finalistas da temporada 15 de A Fazenda. E a gente aqui do Papo de TV vai estar ao vivo, tá? Depois do programa, pra trazer todas as novidades, especular também, claro, fazer as enquetes da grande final. Com certeza, tá? Aqui você não perde nada. A gente volta hoje ainda, logo antes do Tchau da Galisteu.